O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quarta-feira, dia 15 de setembro. Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você. Em reunião conjunta das comissões técnicas da Assembleia Legislativa, os deputados aprovaram o projeto que dispõe sobre um programa habitacional que vai beneficiar famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. 14 projetos foram aprovados na reunião conjunta da Comissão de Constituição e Justiça com as comissões de saúde, educação, finanças e infraestrutura. Nós praticamente zeramos de novo a pauta, só agora, só restando esses novos processos que chegaram do início do mês para cá. O deputado foi o relator da mensagem do governo do Estado que cria o programa Moradia para Todos Dois. Essa mensagem é que ela tem um teto de limite de gastos para melhoria na infraestrutura de algumas moradias. O deputado João de Deus fez algumas emendas, fez alguma emenda modificativa, simples, só a parte legal e constitucional. Nós acatamos na íntegra e com isso irá beneficiar milhares e milhares de famílias nas reformas, ampliação e custeio para todas as casas habitacionais, para aquelas pessoas que estão na linha de pobreza. Na Comissão de Saúde foram aprovados quatro projetos que estavam na pauta. O presidente da comissão, deputado Francisco Lima, do PT, também foi o relator das matérias. Apreciamos e votamos e aprovamos todos os projetos por unanimidade, destacando. Desde que estende para algumas categorias vacinação, esse projeto tramitando já há algum tempo, felizmente agora as coisas avançaram mais e esse que prorroga para o tempo indeterminado é a questão dos laudos dos autistas, antes de um prazo de 60 a 90 dias. Então, é um projeto que tramitou nessa casa que eu considero de grande importância para as famílias que têm pessoas com autismo e isso é fundamental no caso dos laudos médicos perenciais. A outra é a questão dos testes sorológicos para a Covid também, em quem faz teste para doação. Então, como já tinha para HIV, já tinha para sífilis, para outros, agora essa questão da Covid para os doadores de sangue como um teste gratuito. O deputado Franzé Silva, do PT, apresentou o projeto de lei para exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para o acesso aos estabelecimentos com ambientes fechados. Estamos sugerindo, através desse projeto de lei, que nós venhamos a ter no Piauí a obrigatoriedade de, em espaços fechados, as pessoas comprovarem a sua vacinação. Isso já é uma realidade em vários municípios do Brasil. Uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios aponta que mais de 55% dos municípios brasileiros são favoráveis a essa medida de se ter ali a comprovação de estar vacinado em ambientes fechados, como academias, bares, restaurantes, casas de shows, estádios. Enfim, é evitar que as pessoas venham a ter ali o contato com pessoas não vacinadas e que essas possam transmitir o coronavírus e suas variantes. Os turistas que entrarem na cidade do Rio de Janeiro a partir de amanhã e quiserem frequentar em ambientes fechados, só poderão se apresentarem o comprovante de vacinação, o passaporte da vacina. Nós queremos aqui no Piauí a mesma coisa, proteger vidas. Vamos acompanhar agora os novos dados sobre a Covid-19 em todo o Piauí. Segundo o boletim divulgado pela CESAP nesta terça-feira, dia 14 de setembro, foram notificados no Estado 318.125 casos confirmados de Covid-19, totalizando 6.980 mortes, 244.749 casos descartados e 310.977 recuperados. Acompanhe mais informações sobre as ações do Legislativo Estadual na programação da TV Assembleia com o sinal digital no canal 16.1, também na Sky HD pelo canal 316.1, na Vivo pelo canal 9, NET, canal 7 e Oi TV pelo canal 215, além da rádio Assembleia na frequência 98,3 FM e pelo site alep.pi.gov.br. Até o próximo Assembleia em Foco. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você.